A vida ocupada demais te leva a um vazio. Quem se ocupa demais quer fugir de alguma coisa. Quer fugir de ter que lidar com seus monstros internos. Mas saiba que quando você está disposto a encarar as suas sombras, você vai sentir também as belezas que elas têm associadas a elas, né? As coisas boas. Se permita sentir a tristeza e conheça a alegria. Se permita sentir o fracasso e conheça o sucesso. Se você continuar fugindo, lotando a sua agenda, se ocupando demais, alguma hora o seu corpo vai te parar. E aí você vai dar pane no sistema, porque nós não somos robôs. Nós somos seres humanos que possuem espírito, alma, energia. Nós precisamos silenciar, respirar, fazer as coisas com calma. E fazer as coisas devagar, descansar. Porque a vida ocupada demais só te distrai do teu verdadeiro destino. E essa agitação toda, essa agenda lotada, só te distancia dos verdadeiros sonhos da tua alma. Você precisa ter tempo pra sentir as coisas, pra observar, pra respirar, pra não fazer nada. Você precisa ter tempo pra ser. Apenas ser.